Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Confesso que, subindo aqui, eu fico emocionado, porque, para mim, não é por vaidade estar aqui ou estar recebendo esse prêmio. Para mim, tem um significado muito importante. Eu quero agradecer o prêmio Congresso em Foco, o que faço aqui na pessoa do Silvio e da Patrícia, especialmente o voto de todos os brasileiros, em especial dos capixabas. Quero agradecer a minha equipe, tanto do Espírito Santo como de Brasília, porque esse prêmio é de equipe, é um time que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu quero agradecer a todas as pessoas que confiam no nosso mandato. Quero parabenizar a todos os parlamentares que estão aqui, meus companheiros de bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito orgulho, tanto da Câmara como do Senado e todos os parlamentares que estão aqui. Eu estou deixando para o final para falar do agradecimento especial que é a minha família. Quero deixar claro para vocês que, na minha concepção, um dos problemas mais graves e perigosos que pode acometer um país é quando nós permitimos que a religião contamine o Estado. Em 1787, a Constituição americana separou religião de Estado. No Brasil, foi em 1891, nós vivemos sob o amparo de um Estado democrático de direito, onde a laicidade se impõe. Quero falar para vocês que o casamento civil decorre de uma declaração de Estado, não é uma declaração de religião. E por isso que eu estou extremamente emocionado por estar recebendo esse prêmio e quero agradecer e dedicar a eles, a minha família, ao meu esposo Rodrigo, ao meu filho Gabriel, à minha filha Mariana, que são a razão de nossas vidas. Quero falar que, a todo momento, nós temos que defender a democracia e o preço dessa democracia é sua eterna vigilância. E que nós temos sempre que lutar para garantir esse princípio de dignidade da pessoa humana. E que não vai ser um projeto de lei, e eu ouso dizer, nem mesmo uma proposta de emenda constitucional que será possível para atacar as nossas famílias. Nem mesmo a emenda constitucional é capaz de fazer isso. Ela não tem esse poder. E que as nossas famílias não são piores do que as famílias de ninguém que está aqui. E que a mesma certidão de casamento que eu tenho, os colegas, os meus colegas, também têm. E que a mesma certidão de nascimento que os filhos de vocês têm, os meus filhos também têm. E eu vou morrer defendendo a democracia. Eu vou morrer defendendo essa determinação constitucional, de que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião ou origem. Agradeço imensamente a todos vocês e dedico a todas as pessoas, a toda a população LGBTQIA+. Mas eu também queria dedicar a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, que numa pandemia dedicou a vida deles para nos proteger. A todos os professores, a todos os trabalhadores, a todos os motoristas, que meu pai foi motorista. E finalizo lembrando um trecho de um filme que ele falava, o filme era Servindo em Silêncio, e que no final se perguntava, as pessoas perguntam quem somos. Nós somos seus professores, nós somos seus médicos, nós somos seus dentistas, nós somos seus advogados, nós somos seus pedreiros, nós somos seus trabalhadores, nós somos seus políticos. nós protegemos vocês, nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. Muito obrigado. Obrigado.